Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha onde eu estou. Eu vim aqui, gente, ver essa garra gigante aqui, ó. E a gente entra ali pra pegar vários doces, salgadinhos, essas coisas. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou filmar um menino aqui pegando e depois eu vou participar. Será que eu vou conseguir pegar doce, pegar salgadinho, sei lá o que vai acontecer. Então, gente, esse local fica aqui no Shopping Plaza São Bernardo do Campo, tá? Quem quiser vir, funciona todos os dias, até as 10 da noite. Ó, e gente, é tudo higienizadinho, ele vai entrar agora aqui, ó. O rapaz, qual que é o seu nome? Arthur. O Arthur aqui, ele é o... Recreador. O recreador daqui dessa... Garra gigante. Dessa garra gigante. Então, eu vou mostrar ele pegando, ó. Ele tá colocando a luvinha nele. Tudo bonitinho, tem um capacete ali, ó. E, gente, o valor aqui, ó, é 35 reais. Você vai uma vez. E se você quiser ir duas vezes, é 65 reais. Então, aqui eu vou... Ele vai colocar uma luva ali, ó. Pra ele pegar os doces ali. Vamos ver o que vai acontecer. E, gente, olha aqui, ó. Deixa eu ver se foi. Ó, ele pegou duas sacolas. Olha isso, ó. Olha a quantidade de salgadinho que ele pegou. Pegou doce também? Pegou. Pegou? Olha que legal. Ah, e o voto... Gente, agora vai ser minha vez. Vamos ver se eu consigo pegar quantos doces eu vou pegar, hein. Torcha aí por mim. Ai, que medo! É muito rápido. É muito rápido. Tá bom? Aí, a perna já tá aí. É só soltar a perna. E você? E esses foram os meus prêmios, gente. Eu vou ver o que foi que eu ganhei aqui. Eu vou colocar aqui mesmo que eu sou dessas, né? Então, eu vou colocar aqui, peraí que eu vou... E, olha, eu peguei, ó. Um, dois. Peguei essa balinha. Olha. Peguei isso daqui. Esse. Ó, mais um salgadinho. Esse fine. Esse aqui. Olha. Dois desses. Nossa, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove salgadinhos aqui, ó. Olha o que eu peguei, olha. Foi muito legal, gente. Muito bom. Se vocês estão pensando em vir, gente, venham, tragam as crianças. É muito bom, é muito gostoso. É uma adrenalina. É bom, tô até tremendo, ó. Peguei um pouquinho, eu queria pegar mais. Mas valeu a experiência. Então, como eu fui uma vez, eu vou pagar R$35,00. Quem for duas vezes, paga R$65,00, tá bom? Ok? Então, venham. Fica aqui no Shopping Plaza São Bernardo. Vale muito a pena todos os dias. Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau, tchau, gente. E tem mais gente no la, ó. Tchau, 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 tchau. E aí